Caramba, que que é isso? Olha aí, olha aí, olha aí, que isso? Ué, o Calvinha tá em cima do Pocão. Caramba, agora a gente nasce em outro lugar. Que loucura, é o melhor jogo. Tá, quando você sair aqui pro... Cara, o Agnello sempre faz os Simpsons, né, velho? O Agnello é muito bode, velho. Eu vi isso aí. O que? Não é, velho. Você sempre faz um Simpsons, velho. Que cor normal, cara. Seu bicho tá... Porra, o seu bicho, o fígado do seu bicho já foi pro dia de base, velho. Que nada, porra. Corzinha honesta. Cara, você... Opa. Olha o armário aqui que ninguém viu. Ih, aqui acabou. Rapaziada, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim e respeita, viu, Apocão? Olha pra mim e respeita. Respeita seu pai aqui. Respeita seu pai aqui. Respeita seu pai. Respeita seu pai aqui. Respeita seu pai aqui, cara. E outra coisa, abre o olho, viu, rapaziada? Que já já tá todo mundo fazendo spinning na academia do Gaulês. Ele começa a botar um pra lutear, bota quatro pra pedalar pra gerar energia e ele fica na gulha, viu? Não, o foda é armário com senha. Armário com senha. Nossa. Vamos já, vamos proibir isso aí. Vamos proibir isso aí, já. Não, cara. É lógico que quem não trabalha quer armário sem senha, tá ligado? É duro, é lógico. É de estranho seria alguém que trabalha e fala assim, não, vamos sem senha, vamos sem senha. Não seja levinho, não é como você fala um negócio desse. É duro, velho. Sem dois mil. Fica até chato isso aí. Não, graças a Deus, vocês nunca foram professores, né? Imagina um aluno com vergonha de pedir ajuda por nada assim. É lógico que pegou todas as flechas. Cara, ou era eu ou era você, Aguinello. Não, mas eu pego uma por uma, velho. Você pega uma por uma? Você já pega tudo de uma vez? Porra. Tem o botão pegar e pegar todas. Olha lá, olha lá. Você aperta o botão pegar, uma em uma por uma. O meu só tem o F. Eu não tenho que pegar todas. Dá uma ajudinha aqui? Não esquece de ir para não ser. Ó, vê se não é brincadeira, cara. Vê se não é brincadeira um negócio desse. Jumim, porra! Você é God, garotinha. Caraca, travou. Você é God, velho. Você é dedicado a esse sentido? Você é God, velho. Cara, o resto do time, vocês não fazem ideia do que o BT é capaz de fazer por um loot, velho. Vocês não fazem ideia do tipo assim, velho, que o ser humano... Não, não, velho. Já morreu, velho. Mano, você não tem noção, velho. Ele morreu. Eu fui lá na delegacia e vi o que ele estava fazendo. O bicho estava numa sala com uns 40 zumbis correndo atrás dele. Eu estava olhando. Tinha uns 50 zumbis correndo atrás dele e o bicho tentando lutear os armários e tal. Aí os zumbis colaram ali. Mas foi o que tu pediu. O chat falou, o galho falou para tu chamar os zumbis para poder fazer o rolê. Garotinho, você se coloca em cada situação desumana para tentar pegar um loot, velho. Chegando aí, chegando aí. Nossa, né, que você entrou ali. Ah, Gal. Ah, Galzinho. Você vai tomar porrada minha, né, cara? Aí não, Galzinho. Aí você aí passou do limite. Esse jogo não pode fazer essas brincadeiras. Você sabe disso. Ah, não. Algo não que aconteceu aí, minha gente. Vamos limpar as casas aqui, irmãs? O que aconteceu aí, garotinho? Relaxa, Bequim. Caraca, ninguém está funcionando, velho. Eu vou pegar o que estava no teu corpo e segurar para tu. Não, não, não. Eu estou... Se liga o que eu fiz aqui, ó. Aí você está declarando o quê? Pega aí. Aí você está declarando o quê? Olha assim, aqui. Eu já estou no teu corpo pegando as coisas. Pode ficar tranquilo. Eu só vou segurar para tu. Eu só vou ver o que tu tinha. Cara, você merece, velho. Que brincadeira. Mereço por quê? Você merece por quê? Só porque eu quero ser feliz no jogo. Cara, você entra lá... Pra quê você faz isso comigo, cara? Você entra lá na delegacia e tu quer tudo, tá ligado? Eu não quero tudo. Você quer tudo. Você entra numa sala, aí você tem metralhadora, aí você tem bala, aí você quer tudo, velho. Eu peguei uma metralhadora, uma bala, eu te dei a metralhadora, eu te ofereci, fiquei só com a pistola. Eu fico só observando. Quem lutiu, agora vamos dividir tudo na base, pô. Não entra na frente, não. O justo é dividir tudo na base. Ah, galera, vamos para a revolução. Tem dois anos que eu estou falando, vamos fazer a revolução, velho. Pô, ali, mas... Esse senhor feudal aí não dá mais, velho. Não dá, velho. Tu quer casar, a noiva é com ele. Tu quer não sei o quê, metade dos cabritas é dele. Tu quer plantar, a plantação é dele. Vou aqui, Gal. Se tu... Ó, eu vou te fazer um juramento aqui. Eu não estou nem mais próximo, velho. Mas se você me trollar de novo, o pau vai torar, torar. Cara, eu vou trollar. Meu objetivo nesse jogo é te trollar, velho. Vai ver, então. Nossa, vocês estão muito longe de mim. Velho, tá muito perto, velho. Não, é pertinho. Olha o tamanho do mapa. Tá, aqui abre a mão que eu vou botar a minha cabeça. Ué, vocês estão falando do quê? Vai lá, vai lá fazer. Vai lá fazer, Guinello. Ferrolho de balista. Para, Nakano. Sério, o que tu tá fazendo, cara? Como assim, cara? Tu vem com essa vara aí cutucando. Como assim? Sério? O arco é esse que a gente está usando. Ó, não estamos usando esse cano. Ninguém tem folha, não? Gal, tem folha aí? Eu tenho. O bicho tá pegando aqui ainda. E a rasgada que eu te dei? Não, cara. Estola. Então rola. O que são esses dados de pesquisa aqui? Dá pra mim. Naquela biblioteca ali. Olha os caralhos, cara, velho. Ele é sacanagem. É mais forte que ele, velho. Você viu, né? No automático. É mais... Dá pra mim. Beleza, isso daí não. Mas tem gente quieta. Aí você já fica no desespero, né? É, você já fica meio pá e eu tô meio pá mesmo. Eu não sei. Tem que quebrar a cama. Não, eu vou falar então, velho. Se eu ver cama, eu vou quebrar. Se eu ver cama, eu vou quebrar. Independente de onde estiver. Não. Se eu ver cama, eu vou tirar. Pelo menos estou sendo justo de não ficar em silêncio e falar o que eu estou fazendo. O que eu vou fazer. Mas qual que é a minha cara? A pior resposta é o silêncio. Não, e é claramente isso aí é pro NAC e pro BT, tá ligado? É, e ele fica em silêncio, tá ligado? Eu tô mutado? Eu tô aqui, eu tô falando. Se eu ver cama, eu vou quebrar. Não, velho. Sabe o que acontece? Eu não sei quebrar uma cama. Eu não quebro cama, velho. É isso que você quer ouvir? Vamos jogar. Vamos não, BT. Basta tu deitar numa. E o NAC já tá aprendendo. Já tá aprendendo, velho. Já tá aprendendo. E você vê, BT. Esse é o princípio da BTzada, tá ligado? A Let, ela entrou pra dar uma BTzada também. E aí meio que é você se colocar numa situação ruim e meio que já incluir alguém nessa fita. Morre de novo. Olha lá, como se fosse a fita da pessoa. Mas peraí, mas peraí. A gente tava falando da Let e do NAC. Como é que veio parar em mim, rei? Porra, me desculpa da tua boca. Daqui a pouco vem. É, BT. Tu tá latando mesmo. Com o cara e com o galo. Daqui a pouco vem. Me esquece. É o princípio da BTzada, garotinho. Irmão, olha a base, a BTzada. Olha pra baixo. Tá cego? Olha o blind? BT tá jogando. BT tá jogando. Ele tá jogando? BT tá jogando. BT tá jogando. É assim que eu falo, BT? Chutou, chutou, chutou. Caralho, por nada, velho. Mas eu vou te dar good só uma vez. Eu vou chegar com o alimento aí. Só uma vez. Eu peguei um monte de coisa aqui pra vocês. Semente, petróleo, prego. Let, eu vou falar que tem muita carne aí que tá no quarto do seu lado, viu? Ué, caramba. Mas é Team Viewer? Querem o Team Viewer? Team Viewer? Que loucura, cara. Que loucura. Ele tem carne com o time inteiro. Não vou ajudar em nada, não, cara. Falaram aqui. O que é ele? Trouxeram aqui print no inventário até. Um monte de coisa. A raposa veio e começou a me morder. Ô, Agnello, com toda humildade, velho. É impossível não ficar com vontade de sentar o aço nesse seu boneco, velho. Sério mesmo, velho. Sem maldade, velho. Sem maldade, velho. Não tem como, Agnello, seu... Meu parceiro, cheguei. Olha lá, olha lá. Fala, mano, mas você nem tá aqui ainda. Eu? Eu? Eu, velho. Sério mesmo, velho. Dá muita vontade, velho. Isso é dito e feito. Você me arregaçou, velho. Ué. Ué. Ué.